Bom dia, boa tarde, boa noite aí, Domingos Martins, exposição de carro antigo aí, o Fuscão. Show! Olha o reboquezinho. Olha o reboque. Vou mostrar aqui, olha. Corvette. Filer. Muito show. Já vai se inscrevendo, deixando seu comentário. Dá o like aí. Aí, reformadona. D10. A C10, ó. Olha essa máquina aqui. Aí, alemão. Show de bola. A opaleira. Caravão. A veraneia. Que show. Essa não é veraneia vascaína, né? Que top aí. Fuscão. Outro palão aí. Aí. Outro palo. A camara. Camara. Camara USS. Golzinho. Muito show também. Outro palão aí, ó. Caminhão. CMC Diesel. O que você quer. Se tiver outro carro. Passar na frente. Sai pra tua primeira. É porque não dá pra ver. Carro limpiado. Não dá pra ver, não. Não dá não. Dá não. Outro fusc. Aí, as naves aí, opala, não, não é opala não, dó. É o dój, o dójão, isso é que são os dój. Esse aqui é o mais antigo. O maverique, o maverique do filme, outro maverique ali. Tem a Kombi, tem o Jaguar, tem esse aqui antigão aqui, tem o Jorge ali também. Olha o Jaguar, a Kombi. Tem um barco simples ali, olha. Caravan. Bonito, hein? Outra caravan. O cara vim ficar o dia inteiro aí. Olha o topaleiro aqui. Esse carro luxo. Outro jaguar aí, olha. Olha aí por dentro. Bancão de couro. Olha o espelho traseiro onde que é. É isso aí, galera. Ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like. Seu comentário. Ali tem mais uns carros ali também. Outro fuscão ali. Mas esse fusca aqui é show, hein? Ó. Alô. Fui.